Olá, olá galerinha do YouTube, aqui é o Leonardo e hoje, galera, tô aqui para mais um vídeo, galera, vocês podem ver que não temos o Five Night Freddy's 2 Demon, galera, aquele que eu instalei o Demon, galera, agora eu tô com o Five Night Freddy's 2 de verdade, instalado pela Play Store, não tira, pelo aplicativo que eu vou instalar pra vocês, e galera, o aplicativo, eu instalei, galera, três jogos, como é, tipo, do Pac-Man, né, galera, deixa eu colocar aqui alguns jogos aqui pra nós, pra nós ver, né, deixa eu colocar esse daqui, Pac-Man, esse daqui do Pac-Man, deixa eu colocar mais um do Pac-Man, um do Pac-Man, um do Pac-Man, galera, eu não tô achando outro do Pac-Man, se vocês acharem, se vocês acharem e eu tô burro, galera, quer dizer que eu tenho que ir mais pra, quer dizer que tá lá em cima, eu achei outro do Pac-Man, tem que ser três, galera, que eu tenho que achar, mas o último tá aqui, beleza, galera, coloquei todos, a gente vai testar primeiro, galera, tô, ainda bem com, sem internet, eu ia dizer, mas galera, aumenta esse daqui pro máximo, bora lá jogar, vamos ver como é que é, se o jogo é bom ou não, que eu instalei na Play Store, já começou bizarro, já começou bizarro o jogo, tá, o jogo é escuro, tá, o jogo é escuro, tá, o jogo é escuro, galera, esse daqui, galera, eu vou testar outra hora, que dá muito medo, galera, então bora pra testar os próximos, a gente vai testar o Pac-3D agora, galera, vamos ver como é que ele é, se ele é escuro ou não, galera, já tinha testado, então ele não é escuro não, galera, ele é fácil, galera, como é que ele é, algumas vezes ele vai ficar, bugando, nossa, eu nunca vi a, você me perder, galera, é muito legal esse joguinho, é tipo um jogo, a gente tem que olhar, a gente tem que crescer atenção, ufa, galera, tu tem que encostar nas proximais, nos opres, valeu, filho, já estão nos trouxeram, meu Deus, tô cercado, mentira, tô cercado, nada, comei, galera, nossa, eu vou passar por trás dele e pegar o ataque surpresa, peguei dois de uma vez, galera, eu vou passar por trás deles, galera, contigo, galera, ver o que acontece, deixa eu te fazer, ai, galera, com certeza vai dar game over, por causa da, da, voz do jogo, galera, morri, galera, essa é a última vida, galera, só perde mais uma vez, amor, Jogos em primeira pressão a gente tem que prestar atenção, né? Ele vai passar por aqui, então a gente passa por aqui, ó Ele tá passando por aqui Galera, eu trolei ele Aquele dali tá vindo na minha direção, então, né? Errou Galera Tem um vindo na minha direção, eu não posso Vai, pega uma bolinha gigante Eu vou pegar aquele de surpresa Como esse daqui tá perto? Ele tá andando até mim Aqui Consegui pegar três até agora Galera, eu tenho minha chance Game over, galera Skip Galera Galera, como eu tava dizendo pra vocês Agora a gente vai tentar A gente vai tentar nesse, nesse Loja Ah, galera, é loja É um pac-man Tá É cem reais Eu tenho esse daqui de real Dá pra comprar alguma coisa Vamos ver Não dá pra comprar nada, galera Mapa Galera, eu comprei esse daqui Selecionar Vamos ver Vamos ver que agora Uma é a ponte Aqui, ó Galera, não tá do jeito que eu coloquei Vamos morrer pra algum fantasma aqui Acerta Eu quero morrer Eu quero morrer três vezes, galera Eita, aqui, ó Volta aí, galera Deixa eu ver aqui, ó Galera Agora eu tinha que testar o outro, galera Que é esse daqui, galera O que vocês estavam esperando Aqui, ó Aqui, ó Versus pack, galera Eu vou chamar esse jogo de versus pack, né Porque é pra insasso Galera Vamos ver Eu vou não falar do fácil, galera Não vai pra ficar assim Se eu colocar no difícil, galera Vai ficar no médio Difícil, ó Ainda bem, galera Que eu joguei em português, galera Daí a gente consegue ver Eu só tô vendo as configurações Deixa esse daqui ativado Só porque eu quero Galera Eu vou escolher, ó Carregando o mapa Vamos ver se vai passar o intervalo Assim, não pausa Galera Tal jogo já é loucão assim Galera, a gente é um Da turma do fantasma Galera, eu sou da turma do fantasma Galera Tá, eu troquei Cara, eu tô vendo o pack mesmo Morreu Galera, o pack mesmo morreu Galera Eu tô vindo aqui Ferrou Ferrou Eu acho que eu tô Eu tô achando aqui Galera, eu acho que ferrou Eu escutei o pack mesmo por perto Eu tô aqui O pack mesmo tá longe Galera, tem uma setinha ali Eu tô vendo uma setinha Eu tô seguindo ela, galera Galera, só pra mim ver onde o packman tá Uma vida Galera Eu achei onde o packman spawn Galera O packman tá bem pertinho de mim Ele vai passar por aqui Ele vai tomar um susto Vem aqui, packman Para Tem uma trilha A gente tem que achar Essa trilha Galera Eu consegui pegar ele mais uma vez Galinha Que bosta Tem uma galinha ali Tem nada a ver packman com galinha Galera Não é? Um gal ali Uma galinha Mentira Galera Eu vou pegar ele pela última vez Morreu Galera Morreu Galera Ele tá com zero de vida Tá Tô seguindo Tá O packman virou aqui Galera O packman não ganhou uma vida Galera Galera É muito difícil Ser um fantasma Galera Eu vou seguir o pack Batei Velho Ele ganhou uma chance Galera Beleza Pô galera Graças a Deus A Deus Galera Quando faz o sal É perigo Galera Agora a gente vai testar o último jogo Que eu tava com medo de testar Galera E eu vou jogar eles E eu vou jogar eles Galera Sem barulho Sem barulho Sem barulho Esse daqui Eita Galera Esse daqui Eu tô com medo de testar o último jogo Eu tô com medo de levar de um saco Beleza Agora tudo voltou ao normal Galera Eu vou tentar Galera A última galera Eu vou reiniciando o vídeo Terminar o vídeo Galera Hoje a gente vai testar esse daqui Deixa isso pra outro vídeo Galera 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 Eu tô com medo de levar de um saco Até ela ficar vermelha Galera O legal é que quando a gente tá perdido Viu? É verdade Ó Só lavar Galera Corre Ah, já vou lavar Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Deixa ali depois Eu vejo quatro camisinhas de trás Olha, trazem contato comigo aqui da Air20 agora O dia eu vendo a galera Vocês podem ver Vai pra trás Vai pra frente Vai pra frente Corre pra frente Galera Corre pra frente Corre pra trás Corre pra trás Galera Ele tá aqui atrás de mim Eu preciso correr Galera Tá tudo escuro O melhor Eita 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 Esperar eles Eu tô com medo Eu tô morrendo de medo O jogo é muito escuro Aleluia Tem algumas bolinhas aqui Galera Tô dando um dor de fininho Tô dando um dor de fininho Ele não me vê Não Galera Vai pra trás Isso Galera A gente tem uma chance Galera A gente tem uma chance Segui ele O único jeito A gente tem uma chance Galera Galera Espera ele virar Agora O único jeito É seguindo ele Ele virou Ele virou Ele virou Ele virou Ele virou Galera Ele virou Ele virou A gente precisa correr Vamos galera Vamos 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 Galera Vamos Ai meu Deus do céu Caraca O cara O cara tá me Tá me Que a me deira Morar Galera Galera Como eu não queria dizer Galera Tava morrendo de medo Do jogo me dar um dia Onde eu quero Galera Eu morri Que ela não me deu Nenhum dia Onde eu quero Só passando Comercial Mas galera Que aquele Que aquele Que aquele Que aquele Que eu Que isso É Que por aqui Galera Mande nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo Se vocês gostaram Legal Ou Se vocês já acharam Triste E mandem Também Se vocês querem Se inscrever no meu canal Ou não querem E também Mande Se vocês querem Se Na verdade Ativar o sininho Ou não querem Ativar o sininho Mas galera Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Eu fui Fazer uma animação No próximo vídeo No próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau